O que é o Clash Royale? Uma imagem muito louca lá no Twitter, no Insta também, nas redes sociais do Clash Royale, cara, olha que loucura! Estamos aqui no Twitter do Clash Royale BR, Twitter oficial em português, né? O Twitter brasileiro aí do Clash Royale e também na conta gringa também eles soltaram a mesma imagem. Eles já atualizaram aqui, ó, essa imagem aqui de cima do... daquela faixa, né? O banner do... da conta. E eles postaram essa imagem aqui, galera. Essa imagem aqui, que eu vou até tentar abrir em outra página pra ver se dá pra gente até aumentar um pouco, ó. Essa imagem aqui, galera, que loucura é essa, meu amigo? Que loucura é essa? Qual tropa é essa, cara? Mas a gente já sabe que provavelmente deve ser uma tropa nova, cara. Me parece ali uma flecha tipo das arqueiras, mas ela parece que tá diferente, tá encantada, não sei. E a roupa ali é de um homem, a barba ali já entrega que é um homem, parece. Então, será que teremos um arqueiro masculino? Tipo um mega arqueiro, um super arqueiro? Um arqueiro sublime? O que que será isso daí? Arqueiro sublime? Será que seria alguma coisa assim? Cara, comenta aí embaixo qual o nome você daria pra essa tropa que eles estão colocando aí a imagem, cara. A gente não sabe o que é ainda, mas essa imagem deixou todo mundo de manhã já meio desesperado. Que tropa é essa, cara? Que loucura é essa? E eles colocaram daquele jeito que eles gostam, né? Eles não colocaram nenhuma informação, apenas jogaram a imagem pra ver o que rola, cara. Não falaram mais nada. Cara, comenta aí, manda pra todo mundo o seu WhatsApp, manda pra todo mundo pra geral, pra eles saberem também que a Supercell divulgou essa nova imagem aí que a gente tá vendo e que não falou nada ainda. Então a gente ainda tá em expectativa pra saber o que que será essa imagem. Qual o nome dessa nova tropa? Será mesmo um arqueiro, um mega arqueiro, um arqueiro sublime? O que seria, cara? Logo assim que eu souber, ou se eles soltarem outra novidade, eu venho aqui correndo pra trazer mais um vídeo pra vocês. Então fica ligado, não vacila, novidades aqui correndo, correndo pra vocês aqui no canal Bruno Clash. Será que teremos isso na próxima atualização? Tá chegando. Março tá aí e olha, eles prometeram atualizações. Até agora também a gente não ficou sabendo sobre aquele desafio ou o novo modo com três pontos que eles colocaram em Sneak Peek lá no Clash of Clans. Eu tô de olho nisso, eles não falaram mais nada, mas a atualização tá chegando. Eles falaram que é uma mega, quem sabe vem nessa, galera. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like, compartilha no WhatsApp, no Facebook e no Twitter pra todos os seus amigos, pra eles verem essa imagem de um possível. Eu vou chamar de arqueiro sublime, mano. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, é nóis, um abraço! Mano, que doideira. Fui! Fui!